Ninguém quer ter dor. A gente quer evitar a dor. O gatilho de evitar uma dor é muito usado pelas pessoas e as pessoas nem percebem que isso é uma técnica. O nosso comportamento é totalmente impulsionado por uma necessidade de evitar que alguma coisa aconteça. E também a gente tem o outro lado oposto, que é o desejo de obter prazer. Então o ser humano quer ganhar coisas e deixar de perder. Mesmo quando a gente faz algo que parece doloroso, ele faz isso porque a gente associa isso com prazer. Por exemplo, na academia dói, mas eu tenho prazer depois porque eu me sinto bem por ter feito um exercício pra minha saúde. Então, inclusive, a gente tem que identificar a dor. Identificar a dor é muito importante. Porque dor tem a ver com demanda, dor tem a ver com os problemas que as pessoas querem resolver. Saiba que evitar a dor é o melhor remédio pra você vender mais. E aí